Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, segurança, proteção ambiental e tecnologia a serviço do Brasil. Praticagem do Brasil no rumo certo. Apoio institucional Marinha do Brasil e Instituto Oceanográfico da USP. Programa Amigos do Mar na Bacia Amazônica, a maior zona de praticagem do mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto